Oi meus amores, sejam bem vindas ao vídeo mais do canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples. Hoje eu tenho um pouquinho de porco aqui e eu vou lhes ensinar como fazer bão de porco, tá bom? Eu vou retirar toda essa gordurinha aqui e já volto para explicar o passo a passo, tá? Então amores, tem muita gente que já tem me perguntado, Estrela, como que você faz a banha do porco? Aí, como já tem muita gente que me pergunta, eu resolvi fazer. Aí todo mundo aprende junto, né? É muito fácil, gente. A gente só tem que separar a gordura do porco, é muito fácil e é bem rapidinho. A gente tem o porco delicioso e também vai ter a sua banha, né? E bom amores, para você que não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevera, que você compartilhe o vídeo, que você dê like, que você comente, porque aí você vai ajudar o canal a crescer. E esse canal aqui é muito bom, porque é um canal de receita que é bem fácil, bem simples, onde todo mundo aprende junto. E é isso, gente. Eu quero estar agora sendo para vocês coisas simples, coisas que todos possam fazer, porque tem canais que fazem uma receita que a gente não sabe onde procurar os ingredientes. Aqui meu canal não, gente. Meu canal é um canal bem simples e tudo que eu faço é com muito amor, tá? E bom amores, eu já separei aqui a gordura do porco e a carne. Eu vou colocar dentro de uma panela para lavar eles com vinagre, tá? O porco tem que ser muito bem limpo, gente. Um pouquinho de vinagre. Eu costumo deixar ele no molho de vinagre por pelo menos uns 5 minutinhos, tá? Aí depois eu lavo muito bem com água e pronto, já está lista para temperar. Meus amores, aqui nos comentários, se você quiser, pode deixar alguma sugerência de vídeo para eu estar fazendo, tá bom? Então, amores, meu porco já está aqui bem lavadinho. Agora eu vou colocar na minha frigideira e vou temperar ele, porque a gente vai fritar ele. Eu quero pedir desculpa para vocês se tem algumas palavras que eu estou falando errado, se tem algumas palavras que vocês não estão conseguindo entender, tá bom? Eu não sou brasileira, mas eu estou morando aqui no Brasil há 5 anos, meus amores. Então, acredito que eu estou fazendo o meu maior esforço para falar o português certinho para vocês, tá? Então, continuando aqui, eu vou temperar meu porco com um pouquinho de sal. E um pouquinho de sação, sação de carne, tá? Então, meus amores, o meu porco já está temperado, eu só coloquei um pouquinho de sal e coloquei sação de carne. Então, eu vou levar ele para fritar, para a gente tirar a banha, o olho e passar a banha, tá bom? Então, eu vou levar ele para fritar, tá bom? Então, eu vou levar ele para fritar, tá bom? Olha aqui, amores, do jeito que ficou a banha. Ficou perfeito.